Suí Santo abordou uma viatura e pediu para que a gente acompanhasse ele. Uma criança se afogou, não estou conseguindo contato com o bombeiro, estamos chegando no local. Viu? Vai dirigindo e vai levando ela atrás aqui, vai. Vai, vai atrás, vai atrás. Vem, vem, vem um, 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 vem um. Está respirando, está respirando, vai, vem, mete o pau, mete o pau, bora. A mamãe está aqui, a mamãe está aqui, continua, continua aí, trabalhando. Não, não está bem, deixa eu fazer, deixa eu fazer. A mamãe está aqui, Pedro. Quer uma mais pente? Vai dar do sol. Hã? Sol. A mamãe está aqui, me deram 505-60. Eu estou conversando aí, eu estou conversando aí, com a mamãe da meia-bomba. Deixa a boca dele, sai o bico, deixa eu pegar tudo. Não, eu estou de luta e volta, estão ligando vor. Eu não paro o trezamento, Pedro. Eu não paro, estou fazendo. Só a cabecinha dele. Vai, eu vou fazer o saco de saco de saco de saco de saco. Ele está respirando, gente. Só ponha 506, estamos com a criança aqui. Estamos sendo por meio do RCP, estamos indo para o Jardim do Sol. Tá bem, tá respirando Tá respirando, tá chorando Boa corda deus Aí a criança Tá respirando, chora me Boa corda deus Boa corda deus Isso Boa corda deus Senhor 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 Bora, 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 vira, vira Aqui, ó, vamos parar aqui Uhul Tá respirando Tá respirando Tá respirando Ai meu pai Ai, Senhor Deus Tchau, tchau.